Olá, meus caríssimos amigos inscritos e membros do canal Spook House Cassambrade, Steel Spook Acravamente, Vugo Rodrigo, Rodrigo Vugo de Spook, para continuarmos a nossa análise da mansão Laude. Eu já tinha feito um vídeo muito tempo atrás, mas muito, muito tempo atrás, comentando algumas coisas que eles já tinham comentado, já acho que estavam mostrando que tinham coisas estranhas acontecendo na casa e tudo mais, e eu já havia comentado. E agora, eles trazem essa ideia de utilizar o aparelhinho, que nós já comentamos na primeira parte desse vídeo, o que é, o que não é, como funciona, a aplicabilidade disso e tudo mais. Então, se você ainda não assistiu, por favor, assista a primeira parte deste vídeo, que vocês vão ter todas as explicações, nós fizemos uma abordagem mais ampla, para que as pessoas possam entender o que realmente ocorre na casa de cada um, as ditas manifestações espirituais, a utilização ou não de aparelhos, ou um monte de coisa. E aqui a gente vai continuar essa análise, verificando, junto com os três da Laude, o que realmente ocorre dentro desta casa, com a utilização ou não do aparelhinho. Mas, de novo, seja o entretenimento ou não o entretenimento, eles estão trazendo para vocês uma forma de, ah, será que tem ou não tem, né? A incógnita. Acho que cabe realmente ali verificar se existem e qual é a natureza desses seres. Vamos continuar nossa análise. O rapaz não está muito bem não, hein? Está dando os tricotico nele. Para com isso! Oi, tu viu? Foi embora, né? Mano, o Jesus já estava pitando, viu? Você não viu? Estão trolando. Não, você não estava no máximo, não. Você viu, Jesus? Você filmou? Está trolando. Está trolando. Só porque eu trolei eles, eles querem trolar de novo, eu vou abrir você de fazer. Você não viu? Se o título estiver gravado, a edição coloca aí. Bota a cara, né? Ah, Tiago! Aqui. Aqui? Na verdade, não. Não está desse lado, mas existe uma presença, sim, andando por este cômodo, tá? Não está aqui. Aí, ó. Vai, massa. Para, velho. Para, velho. Tem nada aí. Está dando uma maldita quieta, quem está aqui? Alguém esqueceu alguma coisa de eletrônico aí embaixo ou pode ser realmente aqueles metais, como a gente falou na primeira parte do vídeo, ok? Esse aparelho, ele também consegue detectar metais que são condutores de energia. Então, se tiver alguma liga de metal, alguma coisa realmente de metal que seja condutor de energia, aí ele consegue detectar. A gente já falou isso. É tipo como se fosse cobre, zinco, coisas desse tipo. Eu não sei se zinco é condutor, mas o cobre... Bom, são condutores de energia, tá? Que são utilizados aí em matérias de construção para realmente criar uma velocidade maior ou uma qualidade melhor da liga ali para conduzir a eletricidade ou energia elétrica ou o que for. Mano! O sofá está possuído! Mas o vermelho, velho, é o sofá. Eita, alguém soltou um pão do demônio aí. Sei lá que tinha... Alguém soltou um pão do demônio. Então, alguém tem o cocô do demônio aí nessa casa. Porque alguém que realmente fez cocô naquele banheiro, o bicho apitou. Agora sentou aí e alguém tacar bundas sujas. Brincadeira à parte, ok? De novo, não tem nada espiritual aí, tá? Podem ficar absolutamente tranquilos. O sangue de Jesus tem poder! Tem poder! A cozinha é interessante, né? Eles já tinham falado na primeira parte que a gente fez a análise, falando que a gente vai dar um pulo na cozinha. Geralmente a cozinha pode ter ou não pode ter. Deveras, assim, sala e cozinha, existem certas energias que podem sim ficar. Por quê? Porque são cômodos onde muitas pessoas ficam. Hoje a maioria tá ficando no quarto. Por quê? Porque ou geralmente fica jogando videogame, ou porque trabalha, então fica geralmente um cômodo. Mas, quando tem convívio social dentro de casa, o convívio social se dá claramente na sala. Energias podem ficar lá? Podem. Cozinha? Vocês podem ver que geralmente é um ambiente onde tem quebra-pau, né? A família geralmente fica ali meio que... O que você fez hoje? O que você não fez hoje? Meu Deus! Tá errado! Não sei o que aí começa o pau de família. Mas são energias que são mais chatas mesmo. Podem ficar na sala e na cozinha. Claramente, as energias do quarto são aquelas que afetam a individualidade do ser. Então, espíritos, energias que ficam no quarto influenciam a pessoa que dorme naquele quarto. Energias coletivas, ou seja, o que tiver com o seu pai e com a sua mãe, vai lhe influenciar em ambientes onde existe a parte social. Então, a parte social ocorre na sala ou na cozinha, quando todo mundo senta para comer, e aí gera o choque, o conflito energético. Então... Não tem espíritos aqui nessa parte não. Terribor. Aqui eu tenho nada de espírito. Então, vamos procurar algum outro lugar da casa. Então, aí não tem nada de espírito? Toma cuidado com essa afirmação, tá? É engraçado. Vamos olhar com calma. A cozinha vai ficar tranquilo, né, irmão? Eu quero ver o outro dia. Você sabe onde vai ficar a maior concentração de energia dentro dessa cozinha? No teto. Então, no teto dessa cozinha, vocês vão ter, pelo fato de ter uma concentração maior de energia, vocês vão ter algumas lâmpadas que vão queimar com frequência. e isso vai ser observado, sim, ou mesmo, ou troca contínua de lâmpadas, porque toda hora pode vir a queimar, pode vir a dar problemas, tá? Então, vai acontecer? Vai. Pode ter certeza. É, tem alguma coisa que chama para o lado direito daqui da porta. Não tem espírito naquela parte, não. Tá de boa. Aqui não tem nada de espírito. Então, vamos procurar algum outro lugar da casa para ver. Tive uma ideia. Vamos lá no meu quarto. Bora. Vamos lá no meu quarto. É mesmo, você falou que você ouviu coisas lá atrás da sua cama e tal. Um, dois, três. Aqui nós temos três entidades na sala. De novo, é o ambiente onde as energias, as pessoas podem chegar, receber amigos, convivem, né? Troca ideia. Tem gente que acaba fumando na sala, bebe na sala. Vamos beber social, vamos. Aí fica todo mundo na sala, doidão, alegre. Não que aconteça isso na mansão da Laude, que eu não sei. Do ou da Laude, eu não sei. Mas eu tenho amigos. Os amigos, obviamente, fazem essas reuniões. Essas reuniões, eles acabam chamando o pessoal, né? Vamos beber uma cervejinha aqui na sala. Eu não bebo, mas a galera bebia. Então, sempre fazia esta bagunça. Aqui na sala, nós temos três seres, tá? Nós temos um ser aqui, um obsessor perto da porta. Nós temos um do lado direito e um que passa com muita rapidez. Não, 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 é mesmo. Você falou que você ouviu coisas lá. Aqui, ó. A gente tem um desse lado, um naquela porta e um que passa com uma certa velocidade aqui por baixo da mesa e que pode permanecer nos cantos. Esse que pode permanecer nos cantos, precisa tomar muito cuidado com ele. Por quê? Esse tipo de ser, esse tipo de energia, pode levar uma pessoa a ter sérios problemas com relação a... Como é que eu posso dizer pra vocês? O ápice da energia desse cara pode levar uma pessoa a ter uma crise seríssima emocional. Essa crise emocional faz a pessoa entrar em um certo conflito existencial. Então, ela começa a levar uma pessoa a um conflito existencial muito sério e a remeter esse indivíduo a uma depressão. Esse tipo de ser eu já identifiquei em diversas casas, tá? Eu faço esse trabalho há mais de 20 anos. Eu já... Antigamente, eu fazia um trabalho de campo maior, então eu ia muito mais na casa das pessoas. Hoje, todos os tratamentos são feitos à distância, tendo visto o volume que nós temos. Mas, antigamente, quando eu não tinha um canal, eu acabava fazendo, obviamente, um tratamento mais presencial. Então, naquela época era factível. Eu ia e documentava isso. Então, existem vídeos na playlist Limpeza de Casas, do meu canal, que trazem esses seres. Isso aqui é normal existir dentro da casa de certas pessoas que possuem essas crises, possuem desequilíbrios emocionais. Eleva um indivíduo, sim, a ter certas crises. Esse tipo de ser, infelizmente, leva uma família a entrar num processo muito ruim. Esses seres, eles podem trafegar livremente por qualquer casa? Podem, inclusive, pela minha. Então, assim, como a nossa anteninha, minha da Dani aqui, até mesmo da Lilo, que é meu cachorrinho, a gente tem uma anteninha mais ligada no mundo espiritual, a gente consegue evitar esse tipo de coisa, porque quando vem, a gente encaminha. Agora, dificilmente eles vão conseguir encaminhar esses seres sozinhos. Curiosamente, né, de novo, é um entretenimento, mas é um entretenimento que agora a gente está colocando o pé no chão e mostrando que realmente existem coisas que acontecem. Então, assim, pessoas da Laude aí, ou os amigos e tudo mais, se realmente estão presenciando certas coisas que estão acontecendo na casa, influenciando desta maneira os seus moradores, inclusive vocês, os meninos da Laude, por favor, entre em contato, tá? A gente já teve muito youtuber famoso que entrou em contato, a gente não se manifestou no canal, não falamos quem era, mas fizemos a limpeza da casa e os tratamentos para a retirada desses seres. E isso preocupa, tá? Então, tome muito cuidado com essas energias. Então, todo esse canto direito e a porta, porque geralmente esses seres, eles permanecem, eles olham, eles verificam o que está acontecendo, vem a movimentação das pessoas, e aí sim eles podem interferir aí num equilíbrio das pessoas, dos seus moradores da casa. Então, pode sim acontecer de entrar nesse loop que eu falei emocional e levar pessoas a terem essas crises. Por favor, prestem a devida atenção, tá? Atrás da sua cama e tal. Oi, meu Deus do céu. Oi, boninho. Desculpa, eu não sei. Vamos ver se a escarta segura, ou se tem alguma coisa... Que bicho é loida. Não, mas é quase que agora está se fechando. Olha que jovem, olha que Jesus, a possuída. A papelona do banheiro, o pau do banheiro ali agora. Olha o que Jesus, estava dormindo. Exato, ela tem que ficar lá onde vai ser. Estamos capturando atividades paranormais nessa casa. Achamos estranho alguma coisa, não vai ser secreta. Paulina, olha que saca mesmo. Não é que aconteceu uma coisa paranormais para a gente seguir lá no quarto? Várias coisas para o banheiro. É, várias coisas. O caso, o caso, o que você contou. Do um quarto no teto. É, tem do rarinho. É, o rarinho depois de quando ele ia ter. É, quem sabe no próximo vídeo. Agora, eu penso. Bom, chegamos no meu quarto aqui, mano. O único lugar que eu quero ser. É, esse é um capetinho aqui. Ai, que Jesus, ó. Tem nada na parede. Tem nada na parede. A única coisa que pode realmente vir a acontecer é quando você está deitado na cama, do lado esquerdo. Bem no pé da cama, do lado esquerdo, você pode sentir, sim, certas presenças te observando, tá? Então, inicialmente, neste quarto, quando você estiver deitado na cama, do lado esquerdo, eu acredito que o seu monitor... Deixa eu dar uma olhada como é que é a tua mesa. Acho que você joga aqui... Bom, aqui está a tua mesa, tá? Esse ser, geralmente, ele fica perto da porta. Então, ele vai ficar entre o pé da tua cama e a entrada da porta. Então, você vai ter essa sensação de que tem alguma coisa perto da porta te observando. Principalmente no pé da cama, do lado esquerdo. Então, existe, sim, sim, a presença de um espírito observando enquanto você dorme. É real, isso é real, tá? Então, de novo, vocês aí da casa, prestem atenção. Essa energia permanece aí, observa vocês. Ela é uma energia, realmente, de uma pessoa que faleceu. É uma pessoa mais fria, está observando a movimentação da casa. Por enquanto, não expressa nenhuma emoção, o que é ruim, porque significa que ela está sendo bem calculista, dizendo o que eu posso tirar de proveito das pessoas que moram aqui, tá? A energia, a percepção é bem clara com relação a isso. De novo, esse ser torna-se, então, uma representação de uma figura mais calculista. Então, tem interesse se formando por alguma coisa do seu quarto. Ó, aí, tá vendo? Medo da parede enquanto o pé da cama está... A criatura está assim, olha, no pé da cama, olhando para ele. Eu acho que tem alguém no espelho me olhando, tá ligado? A percepção está quase... Eu não sei se você está falando brincando ou não, mas, de novo, é do canto esquerdo da cama. O seu espelho, ele fica realmente, assim, está de frente para a cama, mas é demais desse lado esquerdo, tá? Não dá muito nenhum, pô. Eu tenho medo. Nada. Eu acho que está... Está difícil de ir embora. Eu acho que está indo para o meu quarto. Não está, não. É de dia, quero ver de noite. Ah, está bem. É... Quero ver de noite. Aí é a hora que acontece. Pode mudar, né, meu? É claro, porque se tiver uma energia, ela pode mudar de lugar. Se você tiver gost... Se tiver uma energia, ela pode mudar de lugar. Então, é muito difícil acontecer de uma energia mudar de lugar. Por quê? Porque qual é a intenção de seres do mundo espiritual? Eles querem continuar existindo. Então, imagina, você morreu, você quer continuar existindo junto à matéria, junto, realmente, ao mundo que você vivia ou viveu durante, né, 50, 60, 70, 80 anos, 90 anos, aqui. Chega uma hora que você fala, eu quero continuar existindo. O que pode me fazer continuar existindo neste mundo? Me conectar às pessoas. Eu fico do lado das pessoas. Eu troco energia com as pessoas. E é como se eu fizesse parte da família de alguém. Se esse é o real interesse desses seres, o porquê que eles trocariam de ambientes e porquê que eles trocariam de lugar? O interesse do cara é procurar cumplicidade energética. Se uma pessoa que tem depressão, ela morre, e ainda a consciência está atralada à sua enfermidade, ela vai procurar pessoas que possuem depressão. Entenderam como funciona? É aquilo que fazia com que ela gerasse a última consciência dela. Então, a enfermidade, a dor, a tristeza, a perda, o ego, a raiva. Então, tudo aquilo que realmente leva à última impressão do indivíduo, ele vai se conectar às pessoas por meio dessa energia. E, infelizmente, isso é real. Então, se vocês tiverem alguma coisa ligada a isso, provavelmente esses seres vão facilmente se conectar a vocês e continuar a existir junto a vocês, graças a essa energia. Já deixa aquele like aí, e quem sabe a gente volta com outro vídeo à noite. Você acha do outro? Eu acho, como eu acho, inclusive... Que devia chamar o tio Spooky... Chamando o tio Spooky. Não, aquela lá é sinistro. Aquilo dele vai ficar vermelho o tempo todo. Aquela tem muita história. Não, aquela tem muita história, galera, realmente. Acho que a gente mesmo nunca chegou a contar pra vocês o que a gente já passou por lá. A gente já passou... A gente já passou alguns... É, que foi maquiado mesmo. A gente já passou alguns vídeos nos canais pessoais, nos da laude também, sobre terror e tudo mais. Porém, as histórias, em várias histórias que a gente tem, a gente nunca chegou a contar, realmente. A gente chegou a coisa ali, ó. Aparece o pai, ele, será? De novo, é aquilo que a gente falou na primeira parte, ok? Pode ter algum material, algum condutor de energia ali, que chama a atenção do aparelho. Lembrando que é um brinquedo, ok, gente? Não é uma comprovação real de que ele realmente serve pra isso, tá? Tá bom, ó. Tô comendo, é ótimo. É que aí você viu o vulto, não foi? Não, não, não foi. É que a gente sempre tá dizendo que é isso daqui, ó. E aí, Jesus, e agora? O que a gente vai? Matar pra nós? Agora vocês já falam... Isso. Então agora vocês já deixam a meta de lives ali. Quanto, Babi? Vem aqui na luz, vem aqui na luz, que eu quero fazer lá, eu não me desculpa. Eu também não quero até agora, Babi já sabe o que eu... Eu tô tranquilo, eu tô tranquilo, eu tenho tanto, tanto medo dessas coisas assim. Eu sou cagado, eu sou cagado. Porém, acho que se fosse a coisa, eu estaria com um pouquinho de mais medo. O mais difícil com medo é uma parada curiosa, né? Sim. Eu tenho que fazer isso daí, mas eu não sei se desvendar. Vocês gostaram hoje? A gente tem medo daquilo que a gente desconhece, porque quando você conhece, para de ter medo. Esse é o fator principal. Então, de novo, quando a gente não sabe nenhum mecanismo de defesa, a gente se sente vulnerável, a gente tem uma curiosidade pra saber o que está por detrás de um mundo espiritual que pode estar ali, atormentando, assustando, amedrontando uma pessoa. Mas quando você começa a estudar sobre espiritualidade, você começa a descobrir coisas interessantes, começa a conhecer e se familiarizar cada vez mais com esse mundo, o mundo espiritual, isso tudo torna-se uma coisa muito mais aceitável, torna-se uma coisa mais entendível, mais simples de se lidar. Claro, fazer um processo de intervenção, de retirada dessas energias, de encaminhamento dessas energias, pode botar 15 anos de estudo fácil, no mínimo. Porque não é tão simples assim, tá? Requer muita habilidade, muita capacidade pra poder observar esses seres, entender a natureza desses seres, encaminhá-los e fazer com que eles realmente voltem ao processo de reencarnação pra cumprir novamente as suas etapas em vida, tá? Nesse estilo de vídeo, o que é mais? Comenta aí o que vocês querem no canal, dêem ideias aí, comenta aí, mano, dá ideia e manda. Tem que falar com você, pra comentar aí, qual lugar da casa vocês querem que a gente entre com um detector e identidade paranormal, algum ponto que vocês virem em algum vídeo, que você fala, mano, isso tá estranho, gente, em algum lugar estranho. Então, comenta aí, deixa aí nos comentários aí, o lugar que vocês querem. Quem chegou pra dia de noite, também. De noite. Quem é cerrado de fora. Também vê se a galera quer, se a gente vai na outra casa, porque essa casa, eu acho muito mais tranquila do que a outra. A outra gente tem muito mais história, muito mais coisa. Então já manda a meta de likes pra gente fazer um vídeo desse à noite, na outra casa. 300 casos? 300 casos. Galera, 300 casos de likes aí, e espora o botão de likes, já vê aí, pra falar isso nos tempos. E é isso, mano. Se vocês gostaram do vídeo, aí já deixa o like, se inscreve no canal, tamo junto, faz o L e... Até mais, mano. E se vocês gostarem, chama o tio Spooky, que o tio Spooky vai lá e... Bota todo mundo com mais medo, não é mesmo? Não, eu prefiro... Ó, toma cuidado, porque a última vez que eu fui na casa de alguém, juro, a gente acaba assustando mesmo, porque as pessoas têm um pouco de receio. Até porque a gente faz eles vivenciarem o mundo espiritual, tá? Então, obviamente, de um entretenimento pra uma vivência espiritual, existe um caminho muito árduo. Na hora que você começa a sentir os espíritos te tocando, você começa a sentir aquelas energias se aproximando de você... Rapaz, não tem um santo que faz com que... Acho que não passe nem Wi-Fi. Mas é a experiência real, tá? Então é isso. Primeiro eu quero agradecer os meninos aí da Laude, tá? Realmente o vídeo é muito interessante, mas eu realmente peço para que tenhamos mais conhecimento, né? Vamos buscar um pouco mais de aprendizado dentro do mundo espiritual, entender o que acontece, o que não acontece, para que os medos não sirvam ali de um fator para atrair, ou seja, um fator de atração dessas energias para dentro da vida de vocês, tá bom? É sério mesmo. Mas é isso, galera. Muito obrigado por assistirem o vídeo até agora. Muito obrigado de coração. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido tudo aquilo que foi tratado nesses dois vídeos, nessas duas partes. Recadinhos finais. Para aqueles que querem passar pelos tratamentos que nós oferecemos aqui, ok? O que são esses tratamentos? Eu sou um terapeuta, psicoterapeuta licenciado internacionalmente, tá? Trabalho com terapias complementares à medicina tradicional. Nós temos aqui resultados incríveis. Eu já publiquei em duas playlists para vocês. Tanto nos tratamentos de depoimento de inscritos, quanto nos vídeos da limpeza de casas, tá? São duas playlists. Então, existem tratamentos voltados para problemas físicos, emocionais, mentais e espirituais. Tratamentos muito legais, até mesmo financeiros. O retorno é incrível, tá? Assistam, vocês vão ver os depoimentos. De arrepiar, é muita coisa legal. Assim, as pessoas estão mudando a vida. Isso é muito, muito bom. E, obviamente, de limpeza de casa, retirada desses seres, dessas energias que afetam a sua vida, minha vida, a vida de todo mundo dentro da nossa casa ou do escritório, onde muitas pessoas passam ali grande parte de suas vidas, tá? Para aqueles que querem passar por isso, devem solicitar por meio de um único e-mail a ajuda. Pelo e-mail limpeza, com o Z, de casas, arroba de e-mail, ponto com, tá? Limpeza de casas, arroba de e-mail, ponto com. Gente, é sério. É só este endereço de e-mail, mais nenhum, tá? Não adianta me mandar pelo Instagram, que vocês não vão receber. Facebook também não. É só por este endereço de e-mail. Para aqueles que querem ajudar o canal a continuar crescendo na plataforma, existe o sistema de doação pelo Seja Membro. É só você clicar aqui embaixo, você doa R$8,00, para que a gente continue aqui firme e forme, forte, na plataforma. E, obviamente, o sistema Paypal de doação, que também está descrito aqui embaixo, como vocês fazem direitinho todo o processo. Aí, qualquer valor, realmente, a gente agradece de coração. E o site casasassombradas.com.br, com muita coisa legal para vocês. Vejo vocês, então, nos próximos vídeos. E, como eu sempre digo, bons custos a todos nós.